Neste vídeo queremos trabalhar esta grande expressão para concluirmos que ela é simplesmente igual a isto, à tangente de θ. E para isso vamos ter de recorrer ao que sabemos sobre identidades trigonométricas. Bem, antes de mais proponho que parem o vídeo e tentem resolver o exercício sozinhos. Ok, vamos então avançar. E vou começar por reescrever esta primeira expressão. Temos seno de θ menos 2 seno ao cubo de θ sobre 2 cosseno ao cubo de θ menos cosseno de θ. Por onde devemos começar? Bem, aqui no numerador temos seno de θ menos 2 seno ao cubo de θ. Mesmo sem pensar ainda em identidades trigonométricas, aquilo que me ocorre fazer é colocar seno de θ em evidência. E nesse caso ficamos com seno de θ a multiplicar por 1 menos 2 seno ao quadrado de θ. E no denominador temos algo semelhante. Podemos colocar o cosseno de θ em evidência e ficamos com cosseno de θ a multiplicar por 2 cosseno ao quadrado de θ menos 1. E agora, bem, agora já temos aqui a tangente de θ. O seno de θ a dividir pelo cosseno de θ é igual à tangente de θ. Então, esta parte aqui corresponde à tangente de θ. E por isso, aquilo que precisamos de fazer agora é concluir que toda esta parte é igual a 1. Temos, então, que isto é igual à tangente de θ vezes 1 menos 2 seno ao quadrado de θ sobre 2 cosseno ao quadrado de θ menos 1. E precisamos que esta expressão seja igual a 1. Ou, de outra forma, precisamos que isto, precisamos que o numerador seja igual ao denominador. Dessa forma, quando dividirmos um pelo outro, obtemos 1. Mas, então, e agora? Como é que vamos trabalhar esta expressão? Bem, temos aqui 1, temos aqui seno ao quadrado, temos aqui cosseno ao quadrado. E isto faz-me desconfiar que a fórmula fundamental da trigonometria nos vai ser útil. Recordam-se dessa igualdade? A fórmula fundamental da trigonometria diz-nos que o cosseno ao quadrado de θ mais o seno ao quadrado de θ é igual a 1. Com esta igualdade, podemos pensar em reescrever o 1 como cosseno ao quadrado de θ mais seno ao quadrado de θ ou reescrever este seno ao quadrado de θ em ordem a cosseno ao quadrado de θ ou ainda reescrever este cosseno ao quadrado de θ em ordem ao seno ao quadrado de θ. Então, vamos tentar uma destas substituições. Por exemplo, vamos reescrever o numerador de forma a que este deixe de incluir o seno ao quadrado de θ. No denominador não temos nenhum seno ao quadrado de θ, por isso, à partida, isto poderá permitir-nos avançar. Então, isto vai ser igual à tangente de θ vezes, se reescrevermos esta expressão em ordem ao seno ao quadrado de θ, ficamos com 1 menos o cosseno ao quadrado de θ. Então, vamos fazer esta substituição no numerador. Tínhamos 1 menos 2 vezes o seno ao quadrado de θ, mas agora vamos escrever vezes 1 menos cosseno ao quadrado de θ. E no denominador continuamos a ter 2 cosseno ao quadrado de θ menos 1. Agora, podemos simplificar a expressão que temos no numerador e ficamos com a tangente de θ vezes, a tangente de θ vezes 1 menos 2 vezes 1, que fica menos 2, mais menos 2 vezes menos cosseno ao quadrado de θ, que fica mais 2 cosseno ao quadrado de θ, sobre 2 cosseno ao quadrado de θ menos 1. E isto está bem encaminhado. Reparem que temos no numerador 1 menos 2, e vamos ficar apenas com menos 1 mais 2 cosseno ao quadrado de θ, ou seja, isto vai ser igual à tangente de θ vezes 2 cosseno ao quadrado de θ, e estou a inverter a ordem das parcelas que temos no numerador, menos 1 sobre 2 cosseno ao quadrado de θ menos 1. E já conseguimos o que queremos. Temos uma expressão a dividir por ela mesma, logo, tudo isto vai ser igual a 1. e ficamos apenas com a tangente de θ. Aliás, para sermos completamente rigorosos, para podermos afirmar que esta expressão é igual a 1, temos de ter a certeza que a expressão 2 cosseno ao quadrado de θ menos 1 nunca é igual a 0. Caso contrário, ficaríamos com 0 sobre 0 e não podemos dividir por 0. Será que 2 cosseno ao quadrado de θ menos 1 pode ser igual a 0? Bem, há valores de θ para os quais esta expressão se anula, mas estes valores de θ também anulam a expressão de partida, logo, são valores que já não poderiam ser considerados. Reparem que esta expressão, 2 cosseno ao quadrado de θ menos 1, é um dos fatores que compõem o denominador da expressão de partida. Logo, os valores de θ que anulam este fator também anulam o denominador. Portanto, para todos os valores de θ para os quais a expressão de partida está definida, também esta expressão está sempre definida. E podemos concluir que isto é igual à tangente de θ, tal como pretendíamos.